Fala, galera! Beleza? Emineste aqui! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E, galera, é o seguinte, quais seriam os finais, ou, mais especificamente, o final de cada protagonista da série Resident Evil? Pelo menos, os quatro principais, Chris, Leon, Claire e Jill. Como é que seriam os finais dele? Por quê? Os rumores, entre aspas, apontam que o Resident Evil 9, com o codinome Apocalipse, iriam trazer todos os protagonistas e iriam dar fim nas histórias deles. E como seriam esses finais, eu vou contar ou teorizar aqui pra vocês. Começando com o final do seu like, mano. O seu like não pode ter final, não pode terminar por enquanto. Preciso do like de vocês em todos os vídeos. É uma coisa que não pode ter fim. E se inscreve no canal pra receber todos os vídeos. São vídeos diários pra vocês. Tá vindo aí maratona de Dying Light, hein? Depois Dying Light 2, tá chegando. Maratona aí pra vocês e vídeos diários de Resident Evil e de outros conteúdos também, outros games. Então, é só clicar naquele botãozinho vermelho ali embaixo. E lembrando, galera, que esse vídeo aqui tá sendo patrocinado pela 1xBet. Eu peço o apoio de vocês quando tem um patrocínio assim, porque o patrocínio ajuda a melhorar o canal. E eu sei que vocês que são fãs aqui do canal, que curtem o canal, querem sempre o melhor dele, não é mesmo? Então, clicando no primeiro link na descrição, no primeiro comentário fixado, vai tá lá o link pra você se cadastrar, que é o 1xBet, é um site de apostas. Às vezes você tá com um dinheirinho extra ali guardado e você quer ganhar uma grana extra apostando nos principais campeonatos de futebol brasileirão aí. Tem esportes também, então tem campeonato inglês, espanhol, tem muita coisa, mas é só lá que vocês vão ver. E usando o meu cupom, eu vou dobrar a sua aposta. E que cupom é esse, MNEST? É MNEST mesmo, tá ligado? Usa o meu cupom que eu vou dobrar a sua aposta. Muito obrigado aí a todo mundo que tem se cadastrado pelo meu link, tá bom? Eu sou o Redfield Bora começar com ele, o nosso Chris Redfield, que eu acho que é um dos protagonistas que mais apareceram, assim, ao longo de todas as campanhas. Ele apareceu no 1, no Code Verônica, 5, 6, 7 e agora no Village, teve Revelations também, que ele apareceu. E como seria o fim dele? Todos nós sabemos que até boa parte, assim, da história de Resident Evil, ele queria, mas queria a todo custo, destruir o Wesker por tudo que ele fez, assim, logo no primeirão, sabe? Traindo os Stars, ocasionando várias mortes. Teve o Code Verônica também, que ele tomou um cacete lendário do Wesker. E, finalmente, no Resident Evil 5, ele conseguiu se vingar. Então, ele criou esse ódio, assim, por armas biológicas e ele sofreu muito, cara, porque no 6, ele perde boa parte de sua equipe. Ele perde o Pierce também, que foi seu amigo, seu companheiro, o seu parceiro ali de guerra contra as armas biológicas. No 7, ele já estava, mais ou menos, assim, vacinado contra isso. E, mesmo assim, no Village, ele ainda perde o Ethan, que ele criou um vínculo ali ao longo da história. E aí, no final do Village, mano, ele descobre que a BSA, que ele não está mais fazendo parte, está usando armas biológicas. Ou seja, uma coisa que ele combateu praticamente a vida inteira, agora a BSA está usando isso, mano. Como assim? Por que que tudo isso está acontecendo, meio que jogando na cara dele? Que, por mais que ele trabalhar, que ele combatesse as armas biológicas, sempre elas vão atormentar ele de alguma forma. Pode ser que ele não pode fazer amizade com ninguém, que ele vai acabar perdendo essa pessoa para as armas biológicas, tá ligado? Então, eu acho que o final dele vai ser, mais ou menos, agridoce, tá ligado? Eu acho que ele vai deixar de ser esse soldado que combate as armas biológicas, para ele vai deixar tudo de lado e vai, meio que, agir nas sombras, como um anti-herói. Eu acho que o final dele vai seguir, mais ou menos, esse caminho. Um anti-herói que age ali nas sombras, as pessoas vão poder contratar ele por dinheiro, ele vai ser um mercenário ali, combatendo não só as armas biológicas, mas outras coisas também. Então, ele meio que vai chutar o balde e não vai mais agir corretamente, digamos assim, vai agir mais no submundo ali, no underground, tá ligado? Porque ele vai chutar o balde, ele vai jogar tudo para o alto, depois de uma coisa que vai acontecer, não só essa coisa, mas um conjunto de fatores, começando por essa batalha insana contra as armas biológicas, que nunca tem fim. Mas vai ter, meio que, um divisor de águas que vai acontecer na história, que eu estou teorizando, tá? Não tem nada confirmado disso aqui, é só teorias mesmo, que eu vou contar mais pra frente, que é consequência do final de um outro protagonista, ou de uma outra protagonista, tá? Agora, falando do Leon, o Leon, eu acho que o final dele vai ser mais pé no chão, digamos assim. Eu ainda acho que ele vai protagonizar mais um game, e esse game vai encerrar a história dele, ele vai passar por muita coisa nesse game, sabe? Muita coisa que vai levar ele até o limite, e ele vai sair como um grande herói mundial, e vai se tornar alguém importante dentro dos Estados Unidos. Não sei, não estou falando assim de presidente, mas um líder ali do exército americano, da inteligência americana, algo do tipo. Eu não vejo o final dele fugindo muito disso, porque parece que a história dele está sendo construída pra isso, sabe? Teve os eventos lá do Resident Evil 2, que era seu primeiro dia de trabalho, ele passou por muita coisa, já no Resident Evil 6, ele já estava muito envolvido ali com o governo americano. No 4 também, né, porque ele foi o responsável por resgatar a filha do presidente, olha que responsabilidade, sabe? No 6 já estava um homem importante lá. Então eu acredito que o seu final não vai fugir muito disso. Ele se tornar alguém muito importante, ele passar por muita coisa ali no jogo que ele vai protagonizar, e aí sim, se tornar um herói mundial, e se tornar, sei lá, o líder da inteligência americana, do exército, ou alguma entidade, assim, mundial, que vai combater as armas biológicas, ele vai ser o líder de toda essa organização, sabe? Eu acho que ele não vai fugir muito disso, não. A Claire também, eu acho que vai ter uma história mais pé no chão, digamos assim, sabe? Porque a história dela meio que não desenvolve muito a personagem, ela se tornou meio que a mãezona, assim, da saga, sabe? Se o Barry, ele é o paizão, a Claire tá se tornando a mãezona, sabe? Porque no final do Revelations 2, ela meio que se torna ali a mãe da Natália, mesmo que a Alex ainda esteja no corpo dela, de alguma forma ali, ainda não se sabe se a Capcom vai seguir com esse enredo em outros Revelations, da Natália barra Alex ser a principal vilã do Revelations 3, 4, e por aí vai, não se sabe disso. Mas a Claire, ela tem essa coisa mais de mãezona, sabe? Ela vai perceber que o Chris meio que chutou o balde, ela vai descobrir isso, que ele largou tudo e tá agindo nas sombras, não tá nem aí mais pra irmã. Ela vai tentar procurar ele por um tempo, por alguns anos, e depois vai desistir, vai se casar com alguém, constituir família, quem sabe adotando também a Natália. Então, a história dela vai ser mais pé no chão, eu acredito que isso pode acontecer com ela. Se tiver uma história, um final diferente, eu vou ficar muito surpreso, porque a Capcom tem criado essa história mais pé no chão, assim, com relação a ela. E por fim, temos a Jill. Eu gosto muito da Jill, assim, então eu acho que a história dela vai ser a pior de todas. Porque no Resident Evil 5, o Chris, ou a história que acontece antes do Resident Evil 5, a Jill, entre aspas, morreu, e o Chris ficou muito estranho, assim, muito cablanzo, tentando entender o que aconteceu. Ele fica surpreso quando ele vê ela, só que controlada ali pelo Wesker. E a Jill, ela é muito parceira, assim, do Chris. Então, eu acredito que eles vão, antes do Chris chutar o balde, como eu falei anteriormente, eles vão protagonizar algum jogo, os dois mesmo. Como no Resident Evil 5 tem o Chris e a Sheva, talvez um Resident Evil 10, 11, pode ter aí o Chris e a Jill, sabe? E você poder trocar os protagonistas, trocar o controle mesmo, de controlar eles mesmo, como acontece no Revelations 2, que eu gosto muito da jogabilidade dele. E no final ali, vai acontecer o que eu falei anteriormente, que seria o divisor de águas para o fim da história do Chris, que seria a Jill se sacrificar para salvar o Chris, assim como o Pierce fez lá no Resident Evil 6. Eu acho que, assim, não seria o final ideal, assim, nem sei se a Capcom teria coragem de matar algum dos protagonistas que ela criou há muitos anos atrás, sabe? Não sei se ela teria culhão para fazer isso, como a Nauri Dog tem, por exemplo, mas eu acho que, para a história do Chris seguir dessa maneira que eu falei anteriormente, tem que acontecer um fato, uma coisa muito, assim, estratosférica para ele seguir, como eu falei anteriormente, um mercenário totalmente obscuro, sabe? E seria o sacrifício da Jill salvando ele de alguma forma. A Jill morreria como a heroína e o Chris ficaria putaço, mano, e faria tudo que eu falei anteriormente, sabe? E aí teríamos Chris, Leon e Claire vivos, a Jill morrendo. Não sei se a Capcom teria culhão para isso, eu acho que essa história encaixaria muito bem, mas eu quero saber de você aí agora, de vocês aí, comente, deixa aí tópico por tópico, qual o final, quero ler os textos de vocês, qual o final que você gostou que eu falei aqui e qual seria o seu final para cada personagem. Comenta aí que eu quero saber, tá? Vou ler os comentários de vocês. E se inscreve no canal se você chegou até aqui, deixa aquele like maroto, ajuda demais a divulgar o canal, a espalhar a palavra, e é de graça também. Se inscreve aí, como eu falei anteriormente, e me sigam nas redes sociais. Todos os links estão na descrição. Então é isso, um grande abraço, fique com Deus e até mais. Fui, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri